Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Marcha de volta aqui para o canal, trazendo mais um vídeo de FIFA 2020 com aquele nosso modo carreira com o West Ham, rapaziada. O que vocês estão achando até o momento? Tô curtindo, mano. Tô curtindo, tô achando aqui um dos melhores modos carreira aqui do canal, mano. Que tá difícil pra caramba, o campeonato tá bem disputado e eu tô achando que tá bem da hora. Quero saber a sua opinião. Se você tá gostando também, já deixa aí nos comentários, beleza? Aproveita também, já dá aquele tapa aí naquele dedão maravilhoso do joinha, deixa aquele like monstro pra ajudar. Compartilha o vídeo se você puder também, me ajuda demais, beleza? E se você estiver chegando aqui no canal, pare de perder tempo e já se inscreva, mano. Pare de perder tempo e se inscreva, o canal tá crescendo cada vez melhor, beleza? Então vamos parar de enrolação, taca aquela intro monstruosa aí e vamos lá pro vídeo. Vamos começar o vídeo aqui com uma notícia um pouco controvérsia. Heller desfila em campo. Como assim? Como assim? Vamos dar uma olhada aqui. Sempre se esperam grandes atuações de grandes jogadores, mas Sebastian Heller não está decepcionando. Ele está aparecendo bem em todos os jogos e já provou ser uma das maiores referências do West Ham dentro de campo. Mas desfila... Vamos dar aquela recapitulada rapidinha na tabela aqui. Tottenham lidera com 34 pontos, o West Ham vem logo atrás ali com 33. Vamos jogar agora contra o Liverpool e o Tottenham vai jogar contra o Chelsea. Vai ser difícil, mano. Vai ser muito difícil, mas eu preciso sair daqui com 3 pontos e torcer pro Tottenham dar aquela tropeçada no Chelsea, hein, mano? Então vamos torcer, vamos lá pro vídeo, vamos ver. Pro vídeo não, pro jogo. Vamos lá pro jogo, vamos ver se eu vou conseguir uma vitória boa aqui, mano. Eu não vou nem cortar, cara. Eu não vou nem cortar isso aqui na edição. Vamos lá, já vai direto aqui. Eu vou de número 1. Vou de número 1, tá ali o Iarmolenco e sua barba. E eu vou aqui, ó, o Liverpool vai, na verdade, de alternativo, beleza? Então bora lá, rapaziada. Esse aqui é o nosso time reserva. Vamos jogar com o time titular, apesar dos jogadores estarem um pouco... Ok, ok, cansado aí por causa do jogo anterior. Lendário. 5 minutos, o tempo tá bom. Você já deixou o like, se inscreveu, me seguiu nas redes sociais. Então bora lá pro jogo. Então vamos lá, rapaziada. Vamos lá pra esse jogaço. A gente precisa dos 3 pontos, obviamente. O Liverpool também precisa muito subir na tabela. Tá lá na sétima colocação. Então provavelmente o Liverpool vai vir pra cima. Vai ser um jogo muito difícil pro West Ham em casa. Rola a bola pro primeiro tempo, 0x0. A bola é do West Ham. Olha aí, rapaziada, a bola pro Felipe Anderson na velocidade. Vai, Felipe Anderson. Vamos, Felipe Anderson. Vai ganhar. Vai ganhar, não vai. Vai, chegou a marcação. Felipe Anderson tentou, fez o giro, conseguiu. Atrasou, achou o Renan. O Renan tenta o espaço. O Liverpool tá muito fechadinho, velho. Tá muito fechadinho. Bolão, bolão, bolão pro Haller. Isso, no meio. Vamos. Boa! Boa, Rice abrindo o placar aqui no comecinho. 1x0, rapaziada. Boa bola, boa bola. Boa jogada do West Ham. Rodamos bem aqui a jogada. Se liga aí, ó. Passe do Haller. O Rice chegando ali pelas costas da marcação. Nas costas do Van Dijk, velho. E bateu ali de primeira. Colocou no cantinho. 1x0 pro West, ramulecada. Que maravilha. Caraca, mano. Ah, louco. Primeiro chute dos caras. Que golaço do Firmino, mano. Que golaço do Firmino. Foi lá comemorar com o Klopp, com o Van Dijk. Mano, olha aí, velho. Olha isso. Caramba. Diopnei pra esticar a perna também, hein, Diop. Olha aí que maravilha. Que paulada do Firmino, mano. Que paulada no cantinho. Sem chance nenhuma. 1x1, tudo igual. Deu nem tempo de eu comemorar o gol. Lanzini. Boa bola do Renan. Pro Felipe Anderson. Vamos, vamos. Tem embaixo. Isso, isso. Mais embaixo ainda. Vamos, vamos, Haller. Vamos, Haller. Boa. Que contra-ataque maravilhoso. Sebastião Haller não perdoa. Faz mais um. Ele deu assistência pra um. E agora faz o dele. Sebastião Nito Haller. Que coisa linda de contra-ataque. A jogada novamente começa lá com o Felipe Anderson. Caiu no Fornaus. E olha só que finalização, molecada. 2x1. Pablo Fornaus de novo com a bola. Olha o espaço que tem o Sebastião Haller. Conseguiu fazer boa jogada individual. Vem, Sebastião Haller. Tem espaço. Opa. Opa. E o pênalti, Juizão? E o pênalti, Juizão? E o pênalti? Tô louco, Juizão. Ah, a molecada meteram a mão, hein? Tô achando que o professor meteu a mão aqui. Deixa aí nos comentários se você concorda. Se você também acha que foi pênalti. Olha o escanteio. Jogada curtinha. Se liga. Hum, pai. Ai, pai. Tomei o drible. Tomei o drible. Vamos. Boa, Diop. Boa, Diop. Lanzini. Vamos. Mano. Embaçado, hein, velho. Tá embaçado, hein, mano. Olha aí. Olha aí o bolão. Olha aí o bolão. Na velocidade de Felipe Anderson em cima de Van Dijk. Van Dijk não chegou. Van Dijk não chegou. Felipe Anderson. No meio. No meio. Isso! Pablo Fornaus. Eita, caramba. O que que é isso? Tá frio? Tá frio? Olha o Felipe Anderson de novo. Pablo Fornaus não perdoa. Põe pra dentro. 3x1. 3x1. E que resultado, hein, my friends? Que resultado. Final de primeiro tempo. Primeiro tempo muito equilibrado. Os caras finalizaram quatro vezes. Eu finalizei cinco. Tive a sorte de marcar três gols, né, mano? Tive a sorte mesmo. Os três gols que foram feitos ali pelo West. Se liga ali no campinho ali embaixo ali, ó. Na mesma posição. Será que o setor ali é um setor a se explorar ali do Liverpool? Vamos tentar continuar explorando esse setor falho aí. Vamos ver se a gente consegue marcar mais algum. E contar com a sorte pra não tomar. Porque o Liverpool tá vindo pra cima também. Então bora lá pro segundo tempo. Olha o bolão pro Salah. Mito Salah tentou, atrasou. Ah, mano. Que isso, velho. Que isso. Ô, paçoca. Meu Deus. Caramba, rapaziada. Caramba, mano. Que jogada, velho. Que jogada tonta. Eu tinha roubado a bola. Como sempre, né, mano? Eu roubo a bola. Olha lá. Ai, cara. Que paçocada. 3x2, molecada. 3x2. O jogo pega fogo, hein. O jogo pega fogo. Final de partida, rapaziada. Dá 3x2 pro West Ham. Uma vitória sensacional. Sensacional. Um jogo muito bom pros dois lados. As duas equipes com chances de vencer. Mas o West Ham saiu daqui com os três pontos. E agora vamos ver lá o que aconteceu entre Tottenham e Chelsea, cara. É isso que eu quero saber. Vamos dar uma olhada antes também aqui nas estatísticas. Eu finalizei oito vezes a gol. O Liverpool finalizou seis. Eles acertaram quatro e marcaram dois. Eu acertei sete e marquei três. Pablo Fornaus. Jogador da partida com a nota 9.3. Jogou muito mesmo. E eu não vou pra entrevista. Vamos lá ver como é que ficou a tabela. Então, rapaziada. Se liga. Assumimos a liderança do campeonato. Mas provisoriamente, temporariamente, vamos dizer assim. Porque o Tottenham ainda não fez o seu jogo contra o Chelsea. Tá ali com 17 jogos. Um jogo a menos. E o jogo ainda vai acontecer. Então, estamos com 36. E o Tottenham com 34. Podendo ir ali a 37. Beleza? Então, vamos torcer pra um tropeço do Tottenham aí em cima do Chelsea. Pra gente manter aqui a liderança do campeonato. Enquanto isso, a gente tem o jogo agora contra o Crystal Palace. Então, bora lá pra ele. Então, pro jogo contra o Crystal Palace. Fora de casa. Eu vou jogar com o número dois. E eles vão com o uniforme principal. Se liga. O time que vai a campo, mano. Claro. Claro. Vai ser esse. A única coisa. É que até no vídeo anterior eu esqueci, cara. E o cara reclamou de novo aqui, ó. O Cardoso. Mano, eu preciso colocar ele pra jogar. Então, eu vou levar ele aqui no lugar do... Vai no lugar do Frye mesmo. E vou ver se eu coloco ele no final do segundo tempo. Só não posso esquecer, cara. Que às vezes eu me dedico tanto. Eu fico tão focado aqui na vitória. Eu quero vencer todas, cara. Eu não gosto de perder. Eu sei que minha companhia há muito tempo já sabe. E acaba esquecendo. Então, vamos lá. Lendário. Cinco minutos. O tempo tá fechado. O jogo fora de casa contra o Crystal Palace. Se a gente conseguir três pontos e o Tottenham empatar ou perder do Chelsea vai ser um resultado maravilhoso. Então, West Ham. Vamos lá, mano. Vamos jogar. Vamos lá, então, molecada. Vamos pro jogo. Zero a zero. Começa o primeiro tempo. A bola é do Crystal Palace. Olha o Crystal Palace chegando. McCarthy. Boa, Balbuena. Boa, Balbuena. Isso, mano. Ai. Sai. Boa. Boa, Kiesa. Nossa. Ai sim, hein. Ai sim, Kiesa. Sebastián Heller botou a bola por cima. Botou na velocidade. Apostou na velocidade do Kiesa. Conseguiu chegar. Bateu bonito na trave. A bola do Kiesa explode na trave. Olha o Crystal Palace chegando. O Crystal Palace vem rodando. Vem tentando achar o espaço. Se liga. O Kiesa tá ali. Tentei o bote e não consegui. E eles continuam rodando. Eles continuam rodando. Vai tocando de pé em pé. O Talcet fez a jogada individual. E a falta. Que falta perigosa, mano. Calma aí, Gizão. Calma aí. Primeira falta no jogo. Já vai me dar o amarelo. Tá louco. Caramba, mano. Mano, foi falta. Foi falta. Realmente eu não tenho do que reclamar. Agora vamos torcer pra que eles encerrem. Jogada ensaiada. Bateu. Golaço. Que golaço. Que golaço. Talcet cobrando ali, ó. Golaço. Se liga aí, ó. Jogada ensaiada e talcet deu um tapinha. Cara, mas na gaveta. Coruja nem acordou. Ele matou a coruja que dorme ali, cara. Olha aí, velho. Olha aí. Melhor que isso. Impossível. 1x0 pro Crystal Palace. Olha o Lanzini. Lanzini com espaço disparou. E tem aqui o Felipe Anderson pedindo. A bola é boa. A bola é boa. Vamos, Felipe Anderson. Partiu. Batão. Encheu o pé em cima do goleiro. Tentou. Evitou a saída, mas não evitou. É escanteio mesmo assim. Que defesaça do Guaitá, cara. Olha o Renan. Levou a pior no lance com o Talsen. Diop consegue chegar ali. E dá um chega pra lá na jogada. Agora o West Ham tenta sair rápido aqui com o Rice. Se liga a jogada. Ai, mano. Na hora do passe, velho. Na hora do passe. Não é possível. Bem na hora do passe. Ó o Caicedo. Caicedo. Sai pra lá, Caicedo. Caetarde. Caetarde. Caicedo conseguiu a jogada. Quem tá ali... Ah, não. Não. Fabianski e Fabianski. Dois tempos. Boa. Jogo tá muito bom pro Crystal Palace. Olha a jogada. Caicedo. Tocou pra trás da trave. Tem que voltar no pé, né? Tem que voltar no pé. Acabei de falar que tá mais pros caras fazerem o segundo gol, né? Mas numa dessa, volta no pé, né? Olha isso. Certinho. Ó, não deu. Não, tenta de novo. No pé, velho. No pé. 2 a 0 pro Crystal Palace. Olha o finalzinho do jogo. O Crystal Palace quer mais um. Crystal Palace insaciável. Insaciável. Olha o cruzamento. Tocent manda pra fora. É escanteio, mano. É escanteio. Não foi o Tocent, não. Foi a nossa zaga. Vamos tomar cuidado. Tocent. De novo, mano. De novo. Todas elas que querem fazer isso agora, né? Festa. É festa. Cara, não deu pra mim, mano. Não deu. 2 a 0 pro Crystal Palace. Não é um resultado óbvio que eu gostaria, né? Não gostei do resultado, é claro. Mano, quem gosta de perder, não é mesmo? Quem gosta de perder. Mas olha de novo aqui, antes de irmos ali, ó. Olha esse gol do Towson. Mano, que pintura, meu irmão. Que pintura. Parabéns ao Crystal Palace aí pela vitória. Uma vitória boa, mano. Os caras mereceram. Se liga. O jogo foi equilibrado. Finalizei 10. Os caras também finalizaram 10. Mas o meu aproveitamento foi horroroso. De 10, eu acertei 3, mano. Então, eu mereci realmente a derrota. 2 a 0 pro Crystal Palace. E o placar é justo. Vamos por uma rapaziada pra treinar aqui. Então, DCBCA. É... Então, é isso. Por enquanto, ainda que provisoriamente, permanecemos na liderança. O Tottenham tem um jogo a menos. 34 pontos. Temos 2 pontos à frente aí. Então, deixa eu ver aqui. O Tottenham jogou contra o Chelsea. Perdeu. É isso mesmo? Vamos ver o resultado aqui, ó. Tottenham e Chelsea. O Tottenham perdeu de 2 a 1. Que maravilha. Permanece tudo igual. Então, menos mal. Porque eu também perdi, né, mano? Menos mal, mas perdemos uma chance boa de dar uma avançada aí. De dar uma... Né? Estender um pouquinho aí a nossa pontuação. E escapar um pouco aí do Tottenham. Que tá bem na rabeta. Então, vamos lá para o terceiro e último jogo do vídeo de hoje. Contra o Leicester City, mano. Contra o Leicester City. A rapaziada tá um pouquinho cansada. Vou fazer umas alterações. Vou colocar o Yarmolenko ali no lugar do Chiesa pra jogar. O Fornaus vai sair. O Almada vai começar hoje. O Ajeti vai entrar também. Vou colocar... Cadê o Fredericks aqui no lugar do Bukele? O Bona vai entrar também aqui no lugar do Diop. Que tá mais cansado. Deixa eu ver quem mais eu vou levar aqui. O Sanchez. Não. O Nubble, rapaziada. Vamos levar o Nubble. Faz tempo que eu não jogo com o Nubble aqui também. Então, eu vou levar ele no lugar do... Vou levar ele no lugar do Diop, mano. Vou levar ele no lugar do Diop. E vou colocar... Vamos levar... Cardoso. Vamos levar esse maluco que tá bravo comigo. Vou levar ele de novo. Vamos tentar colocar ele no finalzinho lá do segundo tempo. Pra ele jogar a mão um pouco. Ver se ele fica contente pra aumentar a moral do elenco. Beleza? Então, como eu já falei, lendário. Cinco minutos do tempo. Tá bom. Bora lá. Vamos lá, então, rapaziada. Para a última partida. Vai rolar a bola. Zero a zero. Bola do West. Jogo em casa. Vamos, West. Ah, molecada. Olha aí a tabelinha. Mano, ele errou. Mano do céu. Ele errou, não. Deixa eu ver direito esse lance aqui. Que eu não sei se o Fabianski pegou. O que aconteceu aqui, ó. Não, foi o Fabianski, mano. Olha. Com a ponta do dedinho. Quase ensacou o dedo. E a rapaziada... Olha o Leister chegando. Boa bola. Boa bola. Ogbona, não. Ogbona. Pelo amor de Deus, não erra aí não, mano. Não erra aí não, véi. Isso é louco. Ainda bem que eu consegui consertar a parada aqui. Yarmolenko. Rice. Almada. Olha o Ajete. Boa bola. Boa bola para o Rice. Olha que carrinho bonito, cara. Que carrinho bonito. Lanzini ficou com ela. Vamos. Olha o Rice. Ajete voltou a buscar. Se liga. Almada. Eu tentei liberar a bola para o Ajete aqui. Não consegui, mano. Olha. Tentei só dar aquele toquinho para ele ficar uma boa. Mas não deu certo. Que lançamento, rapaziada. Que lançamento. E ele conseguiu evitar a saída. Tomei a frente com o Renan aqui. E conseguimos recuperar a bola. Vamos sair rápido agora com o Lanzini. Olha o Almada, Lanzini. Olha o Almada. Boa bola. Vamos, Ajete. Vamos, Ajete. Bola nele. Bola nele. Vamos, Ajete. Vamos. Fez o corte. Abriu. Opa. É penalidade máxima marcada contra o Leicester City. A Ajete cortou. Bonito lance ali. Vamos dar uma olhada de novo aqui. A Ajete mandou muito bem. E realmente foi pênalti, mano. Sem reclamações. Não tem nem o que falar, né, mano? Não tem nem o que falar. Deixa eu dar uma olhada ao cobrador aqui, mano. Cobrador de pênalti aqui. 85, Yarmolenko. É, o Yarmolenko é o nosso melhor cobrador de pênalti. Então vai ele mesmo. Vamos lá. Vamos tentar aqui com o Yarmolenko. Vamos, 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 vamos. Eu errei o pênalti com ele na última vez, hein, mano? Vamos, Yarmolenko. Partiu, Yarmolenko. Bateu e errei de novo. Errei de novo. Mano, tá bem difícil de bater pênalti aqui nesse FIFA, velho. Não dá pra mim colocar a bola e virar ali, porque a setinha vai muito rápido, velho. Vai muito rápido. Enfim, vamos lá, molecada. Vamos lá. Não vamos deixar se abater, não. Não pode deixar se abater com isso. Almada encheu o pé. Ficou na marcação. Olha o Leicester chegando. Gray com ela. Boa, Yarmolenko. Boa, Yarmolenko. Vamos, Lanzini. Vamos, Lanzini. Isso. Saiu rápido com o Rice. Boa bola pro Almada. Vamos, Almada. Na velocidade. Almada. Vamos, Almada. Cortou bonito. Vamos. Isso. Yarmolenko. Agora faz. Agora faz. Agora faz. Yarmolenko. Yarmolenko. Dono da camisa número 7. 1x0 o West Ham no contra-ataque. A velocidade aqui do Thiago Almada. Ele cortou pro meio e deixou pro Yarmolenko bater bonito ali de perna esquerda e abrir o placar. É 1x0 o West Ham. Bola no Yarmolenko. Rice. Almada. Boa bola. Boa bola no meio. Ajeti. Vamos. 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 Isso. Segurou. Boa bola com o Almada. Almada fez bem o lance. No meio. Olha a bola. Pai do céu. Entrou. Final de jogo, rapaziada. Vitória maravilhosa. Vitória importante. 1x0. Mas é importante. O Leicester City tava ali na sétima colocação. Ele tava na quarta, na terceira. Caiu pra sétima colocação. Tá bem no campeonato o Leicester City. Vitória de 1x0. Importantíssima em casa. Três pontos somados. E vamos lá ver a tabela. Então se liga, molecada. Fechamos aqui, ó. Em 39 pontos na primeira colocação. Com 20 jogos. Tottenham 19 jogos. 34 pontos. Pode ir a 37. Então por enquanto. Por enquanto o West Ham lidera isolado aqui a Premier League. Que resultado, hein, mano? Que resultado. Nosso objetivo aqui é a classificação pra UEFA Europa League. Mano, é um resultado maravilhoso até o momento que a gente vem conseguindo aqui com o West Ham. Vamos ver. Vamos torcer aí pros próximos capítulos. Que a gente consiga continuar nessa boa fase com o West Ham aqui. Que tá muito bom. O time jogando desse jeito tá bom. A gente não tá conseguindo ganhar todas. Mas 12 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, cara. É uma campanha muito boa pro West Ham aqui. Nesse ano aqui da Premier League, beleza? Eu quero saber de você. Se você tá gostando da série, deixa aí aquele like. Quero ver bastante like aí. Vamos se inscrever no canal. Se você estiver chegando agora, para de perder tempo. Já se inscreva aí, beleza? E é claro, se você puder, eu vou ficar muito agradecido se você compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E chamar a galera pra vir curtir aí. Me ajuda a chegar aí nos 30k. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Espero muito ver você no próximo vídeo. Um grande abraço do Marshall e... Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri